Transtorno do Espectro Autista, ou TEA. Com certeza você já ouviu falar sobre esse assunto, né? À medida em que avançamos em direção a uma inclusão mais efetiva de pessoas autistas na sociedade, cresce também a importância de profissionais bem preparados para colaborar lado a lado, enriquecendo suas experiências educacionais e sociais. E a graduação em acompanhamento do Transtorno do Espectro Autista à Distância da Unicezumar oferece o conhecimento necessário para que você se torne ex-profissional. Com duração de dois anos, o curso apresenta teorias pedagógicas, conceitos da neurociência e tecnologias de apoio para você ficar pronto para atuar em escolas, centros de atendimento multidisciplinares e junto a famílias atípicas. Na Unicezumar, você aprende a partir de disciplinas inovadoras, como processos de aprendizagem aplicados ao TEA e desenvolvimento social e comportamental, que te dão uma formação atual e estratégica para trabalhar com educação especial, além da disciplina de imersão profissional, que você só encontra aqui, na qual os alunos têm a possibilidade de viver a prática da profissão, experimentando atividades imersivas no ambiente de trabalho. Ah, e tem mais! Esse curso também é uma excelente escolha de segunda graduação para quem já é professor ou tem um diploma na área de educação especial e quer expandir as suas competências. Pronto para ser um agente de mudança pela inclusão dentro e fora da sala de aula? Matricule-se na graduação em acompanhamento do transtorno do espectro autista à distância da Unicezumar.